Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui do canal do Velocidade Alta. Eu sou Dom Orão e chegamos no circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica para a 13ª etapa do nosso Campeonato Mundial. A gente fez uma excelente corrida de recuperação lá na Hungria. Espero que aqui na Bélgica e na próxima etapa na Itália a gente consiga aí bons resultados, bons pontos na nossa briga com o McLaren, que está rolando pelo 4º lugar do Campeonato de Construtores. A gente precisa demais dessa 4ª posição. Então, sem perder tempo, vamos embora para a classificação. Música 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 É, pessoal, acabou que a gente não foi bem no Q3. A volta que vocês viram ali eu cometi erros, depois eu saí para dar uma nova tentativa, mas fui atrapalhado pelo tráfego, cometi mais erros. Acabei não conseguindo melhorar a volta. As duas RAS aí na 9ª e 10ª posição, as últimas posições do Q3. Está aqui a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores para vocês relembrarem como é que está a disputa. Vambora, porque a gente está a 6 pontos na McLaren e só tem uma McLaren entre os 10 aqui, que é o Alexander Alba. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Leclerc, Sainz, Valtteri Bottas e Raikkonen, Albon, Biadista, Norris e Lewis Hamilton, Pérez, Gasly, Daniel Ricciardo e Stroll, Giovinazzi, Hulkenberg, Daniel Kvyat e Robert Kubica. Magnussen, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E George Russell finaliza o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Vambora, pessoal, que a gente já ganhou posições antes mesmo da largada. Vamos aqui largar de oitavo. Bora, bora, bora. Eita, que isso, cara? O cara tomou um totózinho aqui do Hamilton, cara. Que vacilão. Vambora, botar uma outra passagem. Hamilton não vai fazer graça pra cima de mim, não, hein? Putz, nao buji, nao buji. Segura esse carro. A gente tem que pegar zebra, a gente perdeu tudo. Isso, encaixota a galera aí, Hamilton. Vambora, 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 vambora. Na força. Quase. Boa, boa. Segura. Caraca, que dificuldade, hein, meus amigos. Que dificuldade. Nossa, que início esse aí com o Hamilton, hein? Desde os primeiros metros. Uou, vamos aqui. Beleza. Vambora. Vambora que o bicho tá vindo, hein? Vamos aqui pra parte rápida. Toma nove décimos do álbum. Segura. A gente consegue botar quatro décimos de vantagem no Hamilton, se é bom. A gente vem pra completar a primeira volta. Nossa parada aí. Não tem mistério. Vamos parar na volta cinco. Só não para na metade perfeita, porque o número de voltas é ímpar. Olha aí o carro querendo escapar. Que isso, Dan? Que isso, filho? Olha o vacilo. Eeeh, segura. Vacilamos, vacilamos. Sai, Toro. Sai, Toro. Segura esse carro. Beleza. Putz, agora vamos ter que remar tudo pra cima do Hamilton, hein? Só que agora vai ser mais difícil, hein? Vambora. Vambora, pessoal. A gente tá vindo pra completar a terceira volta. A gente já tá começando a se aproximar do Hamilton 1.1. Vamos ver se a gente consegue abrir o DRS pra cima dele ali na decodalvooge, na reta Camel. Só que acho que tá longe, hein? Acho que a gente ainda não vai conseguir. Espero a gente conseguir passar o Gasly. É, a gente não vai conseguir abrir a asa ainda. Vamos continuar buscando, hein? Olha aí, já tamo bem próximo do Hamilton, hein? Acho que a gente já vai conseguir abrir o DRS já na reta dos boxes, hein? O que seria importantíssimo pra lá na reta Camel a gente conseguir dar o bote. Vamos ver. Olha aí, a asa vai ser aberta. O objetivo aqui é se aproximar ainda mais dele, hein? Olha aí, ele não abre asa. Beleza, a volta da parada é essa. Puts, o problema é que acho que ele vai abrir asa ali pelo pessoal da frente, hein? Aí vai me complicar, hein? Vambora, Hamilton. Vambora, garoto. Vambora de ultrapassagem pra não ter defesa. A gente vai abrir asa. Se ele não abrir, tá no papo. Olha aí, tá no papo, hein? Vambora. A gente vem pra tirar de lado, pra fazer uma linda ultrapassagem pra cima do Hamilton na reta Camel. Boa, garoto. Recuperamos o prejuízo ali do erro na primeira corte, na primeira volta, hein? Vambora que a gente para nessa volta. Vambora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Ninguém nesse colocão aqui entra. A gente sempre para antes, né? Parou alguém ali. Parou o Ferrari, hein? Vambora. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos voltar na última posição. Vamos ter pista livre pra acelerar, hein? Ou não, hein? Vamos voltar presos com as Williams, hein? Vambora. Vamos tentar buscar eles aqui. Tentar não perder tempo. É importante a gente voltar bem posicionado na briga com o Hamilton e com aqueles carros na frente daquele colocão, hein? Vambora aqui. Vamos de carona comigo nessa volta. Olha aí. As Williams estão inventando de brigar, hein? Tá gerando um pouco, mas já chegando. Já chegando. Segura. Olha aí, olha aí. Vamos dar o bote pra cima do Kubits, hein? Ai. Acaba aí, Kubitsa. Boa. Segura. Nossa, a traseira quase foi embora. Bruce e o Giovinazzi, hein? Não pode perder tempo. Vambora. Modo de ultrapassagem aqui pra cima do Bruce. Beleza. Vamos pegando o Vato do Jove. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aqui não. Aqui não. Segura. A gente faz a ultrapassagem. Fazendo que se matam ali. Meu Deus. Olha o Magnussen. O Magnussen largou lá de trás do pelotão com punição. Muita gente no boxe. Muita gente no boxe. Vambora. Olha aí, tem gente saindo. Quem é? É o Raikkonen. Olha o Hamilton. A gente consegue voltar imediatamente na frente do Hamilton. Boa. O Raikkonen aqui. Então tem gente que ainda não parou. Que era o Albon que tava na minha frente. Segura esse carro aqui. Beleza. Vambora, hein? Vambora. Aqui a gente tá próximo do Raikkonen. O Raikkonen tem um problema que o Raikkonen tá próximo. Tem mais gente no boxe. O Raikkonen vai tentar ir pra cima do Vettel, hein? Vambora também ver se a gente consegue se beneficiar dessa briga, hein? A gente vai abrir asa. A gente vai abrir asa. Vettel não. Mais gente no boxe. Mais gente no boxe. A gente vai ganhar muitas posições, hein? Segura. Segura. Olha o Bottas. Olha o Bottas. Caraca, a gente consegue voltar na frente do Bottas, cara. Olha isso. Que estratégia. Que estratégia. Tão em sexto. Brincando aqui com o quinto e com o quarto. Vambora. Não pode ultrapassar. Vamos pra cima do Raikkonen. Vambora. Raikkonen também tá de asa aberta. A gente vem pra ultrapassagem. Olha o Vettel. Olha o Vettel. O Vettel tá longe. Mas é importante buscar o Raikkonen aqui. Quinta posição sensacional. Toma, palhaço. Beleza. Beleza. Vamos buscar o Vettel agora, hein? Vambora. A gente segue de perto o Vettel. Meio segundo. A gente já bota 1.3 de vantagem no Raikkonen. É bom que ele deixa ele se entender com as duas Mercedes lá atrás, hein? Vambora. A gente pra cima do Vettel aqui. A gente vai em mesmo esquema do Hamilton. Então a gente vai abrir a asa lá na reta. Pra tentar se aproximar. Pra na reta aqui não dar o bote, hein? O bota já faz a ultrapassagem em cima do Raikkonen. Vambora. Foge não, Vettel. Sete décimos, hein? Barrigão aqui. As duas Mercedes já passaram o Raikkonen. Opa, bandeira amarela. Bandeira amarela. Tem alguém lento. É aqui na frente? É aqui na frente? É aqui na frente! É o Sanz. O Sanz está fora da prova. Vambora. A gente assume a quarta posição. Vamos pra cima do Vettel. Pegando o vácuo. Sai, garotinho. Daqui que a gente vem pra ultrapassagem pra assumir a terceira posição aqui. Que que é isso, meus amigos? Em uma reta a gente pulou de quinto pra terceiro. Se isso não é sorte, eu não sei mais o que que é. A gente assume a terceira posição. Pra buscar um lugar no pódio. Será que a gente tem fôlego pra buscar o Leclerc? Segura esse carro. Segura. Vamos economizar tudo aqui. Vambora. Caraca, o Vettel tá muito em cima da gente. Se ele quiser, ele vai pro fora. Ele vai ficar com a preferência. Sai, Vettel. Segura. Caraca, muitas brigas aqui. Todo mundo colado. A gente abre a décima volta. Penúltima volta. Vambora. Tá fugindo o Vettel aqui depois da Orrug. A gente consegue abrir um pouco. Beleza. Ótimo. Acho que a gente tá seguro pra Orrug, hein? Vambora, pessoal. Vamos abrir a última volta. Vettel tá aqui no nosso encasso. Cara, tem muito carro colado, cara. Acho que tem aqui até a décima, décima primeira posição. Vambora. Importante abrir vantagem aqui, ó. A gente consegue sair da LaSource muito bem. O Verstappen tá lá liderando com o Leclerc em segundo. Caraca, a Red Bull vinha pra uma dobradinha, cara. Opa, que deu uma vacilada aqui. O Vettel vem. Vamos botar o modo de ultrapassagem. Caraca, que isso? Que isso? Que isso? Sai, Vettel. Sai, 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 sai. Ah, mas tu não vai pegar meu pódio nessa última volta, não. Segura. Segura aqui. Segura essa traseira aqui. Não, 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 não. O que é que tu fez? Ui, ui. O que é que eu fiz, cara? O que é que eu fiz? Na última volta. Vamos embora, vamos concentrar. Ah, meu Deus. Segura. Vamos embora. Agora é suicídio, hein. Boas Stop é a nossa última chance. Vamos embora, Bottas. Vamos embora, Bottas. Ah, eu vou arriscar, cara. Eu vou arriscar. Segura para eu tomar um giz aqui do Bottas. Ah, caraca. A gente fez a ultrapassagem, mas a gente perde o pódio, cara. Ah, que última volta, cara. Que última volta. Eu não sei se a gente fica feliz ou se a gente fica triste, pessoal. Porque a gente estava em terceiro dessa última volta. Já abriu a última volta em terceiro. Caímos para a quinta e ainda conseguimos recuperar a quarta. Então, assim, é um mix de felicidade e tristeza, cara. Na última volta ali, o carro ali, talvez, desgaste o pneu. Eu tenha sido muito otimista. Enfim. O bom que só uma McLaren... Ah, não. As duas McLarens pontuaram, mas fizeram três pontos. A gente fez 12, ou seja, cai nove. A gente já vai superar até a McLaren. Magnussen foi só o décimo sexto. O Sainz abandonou. O campeonato de pilotos a gente mantém. Nossa sétima posição. É muito impossível chegar no Vettel, né? Ele está com 142. Mas, com a pessoa Sainz abre, aí, é 44 pontos de vantagem para o Albon e 45 pontos de vantagem para o Pérez. O campeonato de construtor, a gente supera a McLaren em 102,99. Ou seja, nesse ponto foi positivo. Vamos ver se lá na Itália a gente abre um pouco mais de vantagem, porque depois aí vão ter pistas muito difíceis para a gente. Vambora, pessoal. 1.558 pontos. Vamos atualizar aqui a outra peça aqui embaixo, que também vai dar mais ganho. Caraca, essa peça aqui a gente pode buscar lá a Alfa Romeo, hein? Vamos também aqui duas semanas. Vai ficar pronta em Singapura. Olha aí, tem duas peças. Uma para a Itália e outra para a Singapura. Com isso aqui dá para a gente passar a Racing Point e brigar com a Ferrari. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Velocidade Alta. E a gente se vê na próxima Corrida Grande, Prêmio da Itália. Aqui, quero todo mundo aqui. Então é isso. Aquele abraço. Valeu. Fui.